Serginho para a cobrança, a perda da esquerda na bola Faz o chute GOOOOOOOL É do Atlântico O Serginho correu, parou e deu no gol Olha a saída errada, vem a chance do empate, pegou o goleiro Boa bola na cara do gol, vai pintar o gol, pra fora Porque aí quando perde essa bola tem o contra-pato E olha a chance do golaço GOOOOOOOL 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 A Soeva E empata o jogo Uma jogada toda trabalhada Veio lá de trás Perda na direita, na bola no gol João Paulo Deu passo pra frente, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL É de Asoeva Valdim na cobrança do tiro livre Bola esquerda, rasteiro, sem chance pro João Paulo fazer a defesa É o cearense Valdim Aí aqui pro Atlântico, vem o Farinha, rolada pra trás Serginho, bateu no Farinha Aí o Serginho, que lance Dominou, inverteu o jogo pra fora Incrível Foi fominho o Mazeto agora, né Deu um chapéu invertido, né E fez um rodopio E aí ó, olha o Farinha onde tava Cara, é que o jogo não para, o jogo tá muito bom, né Tem o bonde do Tigrão e o bonde do Passau Olha a chance do Asoeva, dominou, vai bater pro gol João Paulo Finalização do Romarinho, né Mas ó, aquilo que eu dizia, né O Malafaia viu que a estratégia de esperar Não tava surtindo efeito Olha a chance do Atlântico, dominou, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL GEDI É do Atlântico Reposição rápida, bola pro GEDI Ninguém na marcação Boni chegou atrasado, não deu pra fazer o bloqueio GEDI nem dominou Bate de perna direita, cruzado Tira do goleiro, BH, bota pro fundo no gol É na quadra, do lado esquerdo Vem pra cima, pra marcação do Léo Borges Pro X1, cortou a perna esquerda A todas as outras modalidades Olha a chance do gol Asoeva, meu PASSII Valdim Monstro Craque GOOOOOOOL GOOOOOOOL Gênio Pra fazer o terceiro gol no clássico O passe veio pra dentro Não teve chance da finalização O Romarinho rolou pra trás Valdim pra dentro 3x2 no placar Valdim, genial Faz o terceiro em casa 3x2 Bola aqui atrás Infiltrou Incrível PH gigantesco O passe entrou lá no Serginho A marcação, bobinou o chute pro gol Defesaça do PH PAN DE SPORTS Programa cheio de tênis pra você Você curte, vem CHUUUUUTE PH Tchau Tchau Tchau